Quem sabe amar e se entregar Sem exigir amado ser também Conheço alguém que amou assim E tudo isso fez por mim O amor maior que conheci Que vai durar pra sempre Que me envolver, que me conquistou O amor sublime de Jesus Há-se o tempo que passar Ninguém jamais saberá Se teve amor Se não se envolver no amor Verdadeiro e puro amor de Deus Não ter amor é viver sem final Buscando achar uma luz Se teve amor Até entender a fé Encontrar o verdadeiro amor de Deus Que vai durar pra sempre O amor maior que conheci Que vai durar pra sempre Que me envolveu, que me conquistou O amor sublime de Jesus O amor sublime de Jesus Verdadeiro e puro amor de Deus Verdadeiro e puro amor de Deus Não ter amor é viver sem final Buscando achar Buscando achar uma luz Buscando achar uma luz Perdida 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 Até entender a fé Encontrar o verdadeiro amor de Deus 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 Eu vou tentar Convencer Meu próprio coração Não quero ter O que me faz chorar Tenho que me acostumar A fugir das ilusões Que eu posso ter E sonhar Sonhos que agradem ao meu Deus Se eu chorar Sei que vou regalar O fruto do Espírito De Deus Vida Alma e coração Cristo Nos levantou do chão E chorar Não há mais cadeia Sem meu coração E convencer Que só Dependo do meu Deus Me convencer Do teu querer Fazer Fazer do que eu sonhar Que seja teu prazer Te edultar Contigo me envolver Porque o teu amor Que me faz viver Eu vou tentar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Vou vencer do teu querer Fazer do que eu sonhar que seja teu prazer Te exaltar contigo nem vou ver Porque o teu amor é o que me faz viver Porque o teu amor é o que me faz viver Porque o teu amor é o que me faz viver Em teu olhar Encontro segurança em teu olhar Eu tenho esperança de voltar Até de novo a graça que perdi, Jesus Quando te neguei, se eu chorar Arrependido e só te clamar Ferido e envergonhado vou buscar O mesmo abraço e a mesma luz do teu olhar Em teu olhar, Jesus Se despedaça o jugo e a dor Trazendo das cinzas nesse olhar de amor Minha alma, minha vida de novo Em teu olhar, Jesus Todo medo, toda culpa se apaga Como amo ao pai, ao seu filho Tu me amas Entre a multidão procuro teu olhar A multidão procuro teu olhar Em teu olhar, Jesus Se despedaça o jugo e a dor Trazendo das cinzas nesse olhar De amor, minha alma, minha vida de novo Em teu olhar, Jesus Todo medo, todo medo, toda culpa se apaga Como amo ao pai, ao seu filho Tu me amas Entre a multidão procuro teu olhar Teu olhar Entre a multidão procuro teu olhar O amor, minha vida de novo Poucas coisas que a vida traz, trazem tanta paz Nada é melhor do que um bom amigo, mas isso é bom demais Um bom abraço, um conselho bom, sempre satisfaz Pra quem achar um amigo azul, o resto tanto faz Poucas coisas que a vida traz, trazem tanta paz Nada é melhor do que um bom amigo, mas isso é bom demais Um bom abraço, um conselho bom, sempre satisfaz Pra quem achar um amigo assim, o resto tanto faz Amigo pra contar segredos e olhar dentro dos olhos E até lavasse os meus pés e que chorasse comigo E se até de dar-se em uma cruz por mim fosse capaz E se encontrar um amigo assim, o resto tanto faz O resto tanto faz Que até lavasse os meus pés E que chorasse comigo Que se até de dar sem uma cruz por mim Não fosse capaz de encontrar um amigo assim Que presto tanto paz 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 Preciso compreender O que me faz querer Renunciar a ver O amor me constranger Ninguém além de ti Me amará Jesus Sem terem troca O mesmo amor Mais fácil do que crer Fui te crucificar Fingir que não te ouvi Querer me perdoar Eu não suportaria Carregar a dor De ter crucificado amor Mas logo entendi Que eras meu Senhor Cordeiro sofre assim Sem reclamar Que descer E voa-se ao te olhar Sem jeito eu chorar O amor me constrangerá Que descerá Que descerá E voa-se ao te olhar Mas logo entendi Que eras meu Senhor Cordeiro sofre assim Sem reclamar Sem reclamar da dor Cordeiro santo Cristo prometido Estou rendido ao teu amor Eu creio no que és Filho do Deus Filho do Deus vivo E sei que o teu amor Não posso merecer Perdoa-se ao te olhar Sem jeito eu chorar Que o amor me constrangerá Que o amor me constrangerá Sugei Verde-respeira 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 Eoramwastchuk Flociliani number Ennastro Destiny Espera, confia Não temas Assim diz o Senhor Não temas, contigo sou Não te ajudarei Não tiro os olhos dos meus olhos Clama e te ouvirei Na tua angústia eu De ti me lembrarei Espera, confia Jamais desamparei Quem se achegou a mim Acalma teu coração Eu te levantarei Exaltarei em ti Espera, confia Não temas, filho meu Assim diz o Senhor Amém 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 Espera, confia, não temas, assim diz o Senhor Não temas, não tiro o som, eu te levantarei Não tiro os olhos dos teus olhos, clama e te ouvirei Na tua angústia eu de ti me lembrarei Espera, confia, jamais desamparei Quem se achegou a mim Acalma teu coração Eu te levantarei, me exaltarei em ti Espera, confia, não temas, filho meu Assim diz o Senhor Não temas, filho meu Assim diz o Senhor Não temas, filho meu Assim diz o Senhor Eu vou seguir Me escoada 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 Deus em sua infinita graça Me fez conhecer a sua luz Quando no caminho de Damasco Me seguia o nome de Jesus Logo eu que não acreditava Logo eu que não acreditava Nem podia ao menos entender E comigo ele se envolver E comigo ele se envolvava E comigo ele se envolvava Deu um jeito de me convencer E hoje em Cristo é que eu me espelho Pra escolher no mundo Pra escolher no mundo o amor de Deus E vai divulgar seu evangelho Tudo que era ruim em mim morreu Hoje estou comprado Hoje estou comprado por seu sangue Segue Santo Segue Santo puro Cabezinho Conferiço a ele a minha vida Eu vou seguir Eu vou seguir Me escoada E agora Eu vou seguir Pelo que ele fez Viva divulgar seu evangelho Tudo que era ruim em mim morrer Hoje estou comprado Hoje estou comprado por seu sangue Sangue Santo puro Cabezinho Ofereço a ele a minha vida Pelo que ele fez na cruz por mim Eu vou seguir E 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 eu vou seguir Eu vou seguir, Yeshua Quando me faltar amor E em meu coração a dor Apertar meu peito eu vou Te procurar, Jesus Te falar do que passei Te dizer porque chorei Teu abraço poderá me levantar Quantas vezes Te busquei E em Teus braços encontrei Acalando nas palavras Que Te ouvi falar Se eu sofri foi só porque Não Te ouvia ao me dizer Lança Tua ansiedade sobre mim Sobre Ti Lanço minha ansiedade Minha ansiedade venho a Ti Pois Teu jugo é suave Teu abraço me inova as forças E me traz de volta o Teu amor Lanço sobre Ti Lanço sobre Ti Minha ansiedade Lanço sobre Ti Minha ansiedade Lanço sobre Ti Por que ser Jesus Que faz cuidar de mim Sobre Ti Sobre Ti Lanço sobre Ti Lanço minha ansiedade Lanço minha ansiedade Venho a Ti Pois Teu jugo é suave Pois Teu jugo é suave Lanço minha ansiedade Lanço sobre Ti Lanço sobre Ti Minha ansiedade Minha ansiedade Por que ser Jesus Que faz cuidar de mim Minha ansiedade Eu queria ministrar esse cântico Com vocês hoje Hoje eu vou mudar a minha vida Aos Teus pés eu vou deixar meu coração Cuida da minha alma tão ferida Quero Tua graça e Teu perdão Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Só em Ti encontrarei misericórdia Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Porque não há outro Deus além de Ti Não existe nenhum outro Deus nessa terra Entre tantos Deuses que existem Tantos Deuses que são adorados E que não conseguem responder a oração daqueles que o buscam Somente um que eu conheço Eu só conheço um É o Deus Israel Eu só conheço um É Jesus Cristo de Nazaré Esse Deus sim é o Deus que ouve a súplica A oração daqueles que o buscam E os ouve e os livra do mal E os liberta Não conheço outro Deus Eu quero que você cante comigo esse cântico É um cântico de libertação Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora Levantasse as suas mãos e recebesse sua ministração Diga tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Só em Ti alcançarei misericórdia Mais uma vez tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Porque não há outro Deus além de Ti Hoje eu vou mudar a minha vida Aos Teus pés eu vou deixar meu coração Cuida da minha alma tão ferida Cuida da minha alma tão ferida Quero Tua graça e Teu perdão Quero Tua graça e Teu perdão Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Só em Ti alcançarei misericórdia Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Porque não há outro Deus além de Ti Olha pra mim Lá no céu onde o Senhor está Existem anjos que cantam em volta dele o tempo inteiro São querubins, serafins Anjos que com voz de júbilo, com voz de pureza Cantam músicas em volta do trono o tempo inteiro Músicas que nunca foram compostas por compositor nenhum dessa terra Nem vão ser Músicas que só se encontram lá Eu creio que Ele está aqui nessa noite E Ele não veio aqui somente porque eu estou aqui Porque existem pastores que estão aqui Ele não veio aqui porque a gente veio gravar um DVD Ele está aqui porque Ele disse Com a voz dEle Que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome Ali eu estarei no meio deles Por isso que eu creio que Ele está aqui essa noite E Ele não veio aqui pra ouvir música Jesus não precisa ouvir música porque Ele já tem música boa lá Ele também não precisa ouvir pregação Porque se existe alguém que não precisa se converter a Jesus É Ele mesmo Meu irmão, se Ele está aqui essa noite Ele não veio pra gravar um DVD Ele não vai aparecer em DVD Ele não veio pra ouvir música Ele não veio pra ouvir pregação Então o que que Ele veio fazer aqui essa noite? Veio fazer a mesma coisa que sempre fez por onde andou Ele veio para libertar os cativos Ele veio para ressuscitar mortos Ele veio para curar enfermos Ele veio para expulsar os demônios É pra isso que Ele está aqui Levanta as suas mãos agora Senhor Jesus Aqui está a tua igreja Aqui está o teu povo Um povo que acredita que o Senhor está nesse lugar Deus, eu não queria que essa noite fosse diferente das outras noites que tu passasse lá na Galileia Fazendo aquelas vigílias Eu não queria que essa noite fosse diferente daquelas vezes que tu subiste no monte das oliveiras E ali as pessoas sentavam e bebiam na tua palavra E os enfermos eram curados Os demônios eram expulsos E até mortos ressuscitavam diante da tua ordem Faz isso aqui essa noite Porque por mais bela que seja essa noite Por melhores que sejam as luzes que nós cantamos aqui Cada um de nós está necessitando da tua presença Está necessitando do teu livramento Estamos precisando de tua libertação Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de mim Jesus Repita comigo Senhor Jesus Tem a misericórdia da minha vida Tem a misericórdia da minha família Tem a misericórdia da minha cidade Tem misericórdia de mim Te alcançarei misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Porque não há outro Deus além de ti Eu queria tentar cantar as mãos mais uma vez Nesse mesmo tom Mas eu queria tentar cantar com a igreja Mas eu queria que vocês levantassem as mãos e cantassem com as mãos levantadas O que você souber você canta O que você não souber você espera Mas vamos cantar juntos Aleluia Hoje eu vou mudar minha vida Se você quer mudar a sua vida Se eu não Os teus pés eu vou deixar Meu coração Muito da minha alma tão ferida Quero tua graça e teu perdão Quero tua graça e teu perdão Canta, tem misericórdia Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Só em ti alcançarei misericórdia de mim Porque não há outro Deus além de ti Tem misericórdia Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Só em ti alcançarei misericórdia Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Porque não há outro Deus além de ti Só em ti alcançarei Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Porque não há outro Deus além de ti Tem misericórdia de mim 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 Por que não? Por que não? Por que não há outro Deus além de ti? Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Aleluia! 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 Glória a Deus! Só porque você sabe que eu sou cristão Que vou sempre à igreja Não precisa me olhar Desse jeito Eu nem perguntei Sua religião Não me interessa Seja ela qual for Eu te respeito Igualzinho a você Eu acordo de manhã Pego trem lotado E às vezes Vou na van Gosto de Guaraná De pipoca Gosto de maçã E quando eu me machuco Eu uso cataflã O que eu quero é também O que eu quero é também O que você quer Amor e um bom emprego Fazer um churrasco Fazer um churrasco Pra juntar Minha galera No fim de semana No fim de semana Me divertir Dar muita risada Tem uma conversa Boa, calma e sincera Se você ficar Blue e quiser chorar Te dou meu abraço Vou te dar uma Bíblia E só peço Que você leia Leia, leia, leia Você vai perceber Entre você e eu Muita coisa em comum Eu só não suporto O que vem Do meia, meia, meia Igualzinho a você Eu acordo De manhã Pego o trem lotado E às vezes Vou na van Gosto de guaraná De pipoca Gosto de maçã E quando eu me machuco Eu uso cataflã Gosto de maçã No fim de semana E você vai ter bastante E quando eu me machuco Gosto de maçã Gosto de maçã E quando eu me machuco Eu pego E quando eu te amo E quando eu me machuco E quando eu te amo Meu coi Eu me perdi Num grande abismo trofecei Por uma estrada desconhecida me arrastei Me angustiava Não tinha nada A vida mais sem vida eu vivi A minha voz Não tinha quem chamar Minhas mãos vazias Nada tinham pra mostrar Era um retrato Do meu cansaço Quantas noites frias eu vivi Quase sem vida Sem esperança Gritei teu nome Jesus Me deste forças Me levantaste E hoje confesso Te amo Jesus Te amo Cada dia que eu vivo mais Te amo Incluíste minha vida Nos teus planos E hoje vivo pra falar Do teu amor Agora Minhas mãos mostram Ao mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar quanto eu te amo Jesus Eu te amo Tua palavra Eu te amo Te amo Cada dia que eu vivo Mas te amo Incluí-te em minha vida Nos teus planos E hoje vivo pra falar do teu amor Agora Minhas mãos mostram ao mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar quanto eu te amo Jesus Minha voz semeará Minha voz semeará Se inscreva no canal As histórias que conto não são palavras Que o tempo pode apagar Que Deus abrigou as águas do mar vermelho Para todo Israel passar Sei que entre a loucura e a sabedoria Há um abismo pra separar Que o poder de Deus é loucura pros homens Mas eu faço questão de acreditar Eu creio em tudo que a Bíblia diz Sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus Ninguém tem fé crendo somente em Deus E na Bíblia não Eu creio em tudo que a Bíblia diz Se ela explica tudo sobre Deus Ninguém tem fé crendo somente em Deus As histórias que conto não são palavras Que o tempo pode apagar Que Deus abrigou as águas do mar vermelho Para todo Israel passar Sei que entre a loucura e a sabedoria Há um abismo pra separar E o poder de Deus é loucura pros homens Mas eu faço questão de acreditar Eu creio em tudo que a Bíblia diz Sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus Ninguém tem fé crendo somente em Deus Eu creio em tudo que a Bíblia diz Sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus Ninguém tem fé crendo somente em Deus Sem dar limites à compreensão Sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus Ninguém tem fé crendo somente em Deus Eu creio em tudo que a Bíblia diz Sem dar limites à compreensão Sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus Ninguém tem fé crendo somente em Deus Eu creio em tudo que a Bíblia diz Sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus Sem dar limites à compreensão Mas eu faço questão Mas eu faço questão de acreditar Eu creio em tudo que a Bíblia diz Sem dar limites à compreensão Sem dar limites à compreensão Sem dar limites à compreensão Se ela explica tudo sobre Deus Ninguém tem fé crendo somente em Deus Sem dar limites à compreensão Que é que na Bíblia diz Associação A Bíblia diz O que é isso? Que os teus sacerdotes brandiam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacob Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Amar o teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Amar o teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Amar o teu Deus, ele te ouvirá Mas Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Amar o teu Deus, ele te ouvirá Amar o teu Deus, ele te ouvirá Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora Israel, Babilônia não é teu lugar 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 Obrigada. 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 Mas a cruz não conseguiu vencer com toda a minha vida. Aleluia, Cristo reviveu entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Estará de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias como com autoridade com autoridade garantir vida eterna e paz. mas a cruz não conseguiu vencer com autor da minha vida. aleluia, aleluia, Cristo que viveu entre nós vive outra vez. e novamente eu posso adorar em espírito em espírito e verdade em espírito em espírito. amor a Jesus, a Jesus, meu Rei, meu Salvador. adorar Ele ressuscitou Vivo está outra vez Vivo está outra vez já podemos adorar Amém mas a cruz não conseguiu vencer com autor da minha vida aleluia, Cristo reviveu entre nós entre nós vive outra vez entre nós vive outra vez novamente eu posso adorar em espírito em verdade e novamente eu posso adorar em espírito em verdade eu posso adorar eu posso adorar eu posso adorar até a próxima vez e vem eu vou vir pra vocês Deus abençoe o Brasil quem vive quem reina quem reina A.L. Obrigado.